Montagem de arranjo em cabaça Gente, hoje eu prometo que o meu recadinho vai ser muito rápido pra vocês Não percam nada das explicações do professor Josmar nessa aula Porque nós vamos vir com uma novidade muito interessante pra você Vamos fazer um mega sorteio aqui da Suflorista no nosso canal Mas é importante que você fique atenta com todos os detalhes que o professor Josmar vai trazer pra você E no final do vídeo nós estamos contando com a sua opinião a respeito do nosso sorteio Então não pula nenhuma parte, fica com a gente até o final E agora eu vou deixar com vocês aquele procedimento rapidinho, já deixa o like, comentário, enfim Compartilhe pra que suas amigas possam assistir também e ser mais delongas, vamos para a aula Olá, tudo bem com vocês, gente? Comigo tudo bem? Muito obrigado a vocês que estão dando like, que estão compartilhando o nosso vídeo, nosso canal Graças a Deus, cada dia crescendo mais Vocês que estão chegando de novo agora, muito obrigado, tá? Por vocês que estão no nosso canal O professor hoje vai conversar um pouco pra vocês Porque eu tenho um aviso muito importante pra dar pra vocês E vamos ver como é que vai ser essa interação de vocês com a gente aqui Agora eu quero ver a interação de vocês, tá bom? Mas antes do aviso eu vou dizer já pra vocês que hoje a gente vai brincar de montar arranjo Me pediram pra me montar um arranjo na cuia, lembra da cuia? Tá aí, olha o vídeo que foi ensinado como você partir a cuia Tá aqui o resultado da cuia, me pediram pra me montar um arranjo nele E eu vou fazer um arranjo aqui na cuia, essa aqui é aquela maior, tá vendo? Então vou fazer um arranjo na cuia aqui pra gente ver de uma maneira diferente Pra gente brincar Vou usar umas folhas enroladas assim Que foi um trabalho que eu fiz É da bromélia, vocês estão vendo aí Quem quiser depois ver esse vídeo ensinando a bromélia Eu peguei as folhas e aproveitei Foi uma bromélia sem frisador, né? Então a gente vai trabalhar com o arranjo aqui Fazer umas montagens diferenciadas Pra que vocês aprendam Mas antes disso eu vou deixar aqui um aviso importante pra vocês, gente E gostaria que vocês interagissem comigo, tá? Então por favor, vamos lá É... Eu estou pensando em fazer três sorteios pra três alunas Ou seis sorteios pra seis alunas Tá certo? Então vamos lá Qual é o sorteio que eu estou pensando em fazer? Aí a resposta, vocês vão me responder dizendo o seguinte É... Faz pra seis ou faz pra três, tá? O meu pensamento é pra três Então cada pessoa, cada pessoa que vai ser sorteada vai ganhar Veja bem, prestem atenção Dez frisadores à sua escolha Cinquenta folhas de EVA Dez tintas para tecido Dez anilina, que é dissolvida no álcool Dez corantes, que é isso que eu estou trabalhando com ele Dez fita floral Vinte papel crepom Um litro de verniz Um litro de tinta acrílica Que é essa branca que eu uso, que vocês veem Quinhentas unidades de arame dezoito Quinhentas unidades de arame vinte e quatro Que é o arame mais fino E acessório para vocês montar arranjo Então veja aqui Essa quantidade de material que eu estou colocando aqui Pra uma luna só Vai dar uma média mais ou menos com frete Porque nenhum frete vocês vão pagar Vai dar uma média De mil e quatrocentos a mil e quinhentos reais Se vocês fossem comprar esse material Então como é muito material E só vai ser três pessoas que vai ser sorteada Entre mil e duzentas pessoas, tá? Esse sorteio vai ser pra mil e duzentas pessoas Não vai ser mais do que isso, ok? Então eu gostaria que vocês me dissessem Pela quantidade de frisador Se vocês querem ganhar tudo isso sozinho Ou se vocês preferem Dividir isso no meio pra duas pessoas Então por exemplo Se eu vou fazer três sorteios Com essa quantidade de material Cada pessoa Vai ganhar essa mesma quantidade de material São três sorteios, três pessoas Ou então eu posso dividir Essa quantidade de material Pra duas pessoas Então no caso vai ser seis sorteios Então o que vai ser a interação da gente? É vocês me dizer É assim Vocês vão escrever aí no comentário Faça pra seis pessoas Ou então faça pra três pessoas O que tiver mais comentário Dizendo que se o sorteio vai ser Pra seis alunas Ou pra três alunas É o que eu vou fazer Quem manda aqui é vocês Não sou eu, tá? Então o meu pensamento foi Sortear cada pessoa Com essa quantidade de material Então eu vou fazer um sorteio Pra três pessoas Cada uma vai ganhar Essa quantidade de material Ou se vocês acharem melhor Escolherem Pra ficar até mais fácil De vocês ganhar Querer dividir em Seis pessoas Dá pra gente dividir E fazer o sorteio com seis pessoas Então o comentário de vocês aí Vai ser ou pra seis pessoas Ou pra três pessoas O comentário que tiver mais É o que vai ganhar E aí eu vou fazer Ou pra seis Ou pra três Vai depender do que vocês Estão aí escolhendo Porque se for pra uma pessoa só Ela vai receber Sem custo nenhum Na sua casa Cinco frisador 25 folhas de EVA Cinco tintas para tecido Cinco anilinas Cinco corante Cinco fita floral Dez papel crepom Meio litro de verniz Meio litro de tinta acrílica 250 unidades de arame 18 250 unidades de arame 24 Que é o arame fino E acessório para montar arranjo Isso aqui é se for um sorteio Para as seis pessoas Se for pra três É a quantidade primeira Que eu passei Então por favor Vocês façam o comentário aí Se é melhor Dividir entre seis pessoas Ou três pessoas Esse valor desse material De cada pessoa Vai dar uma média De mil e quinhentos A mil e quatrocentos reais Vocês vão receber isso em casa Sem nenhum custo nenhum Ok? Só vai concorrer Mil e duzentas pessoas Não vai ser mais do que isso Infelizmente Se for um sucesso Sorteio gente Depois eu faço outro sorteio E depois eu vou falar pra vocês Como vai ser a regra Pra você participar do sorteio Vai ser uma coisa muito boa Que vocês vão estar ajudando o canal E a gente também vai estar ajudando vocês Tá certo? Sem contar que Quem participar do sorteio Eu vou colocar você lá numa escola Com dois cursos já gratuitos Então eu posso colocar lá na escola O pavão e a arara Ou o pavão e o leque Ou a arara e o leque Então assim que você Entrar pra participar do sorteio Você já entra na escola Com dois cursos gratuitos pra vocês Curso esse que cada um vale uma média De vinte reais Vocês vão receber esses dois cursos Grátis Tem possibilidade Nesse sorteio de você Ter mais chance de ganhar Porque aí vai depender De mais numeração que você pegar Tá certo? Então quanto mais A você ajudar Quanto mais numeração você pegar Você vai ter mais chance De concorrer Tá bom? Então o que eu quero pra vocês Nesse momento Depois eu explico melhor Eu vou mostrar O suforizador pra vocês Os EVA As anilina Todo o material Que eu vou fazer o sorteio Eu vou mostrar pra vocês aqui E vou conversar Mostrando o meu rosto pra vocês Tá bom? Vou explicar melhor Agora eu só gostaria De saber essa enquete Se vocês acham melhor O sorteio pra três pessoas Ou pra seis pessoas Por favor Faça o comentário aí embaixo E vamos E fique ligado Que depois eu volto Com mais explicação Sobre essa regra Do sorteio Ok? Então agora vamos brincar De montar arranjo Pra vocês verem aqui O arranjo Como é que vai ficar Na cuia Pra não ficar muita dúvida Pra vocês ficarem perguntando Porque não vai dar Pra mim ficar respondendo Todo mundo Tá? Maiores informações Em questão de como vai ser Esse sorteio É como eu falei pra vocês Eu vou voltar aqui Tá? Eu me mostrando Eu mostrando pra vocês O que vocês vão ganhar E aí sim Eu vou dizer Como é que vai ser a regra Como é que vai ser O procedimento Ok? Nesse momento O que eu quero de vocês É só que vocês me falem Se querem Para três pessoas Ou pra três pessoas Tá bom? Maiores informações Eu volto A passar pra vocês Tá bom? Pra depois A pessoa ficar perguntando Ai como é que vai ser E eu ter que responder Todo mundo Fica difícil Então Por favor O que eu quero agora É só saber de vocês Se é legal Esse sorteio Que eu vou fazer Se é bom Tá? Se vocês vão gostar Disso aí E pra quantas pessoas Vocês querem Ok? Então vamos lá Então nós pegamos aqui A cuia Eu vou trabalhar Com a cuia menor Tá certo? Essa cuia menor aqui A gila Tá certo? Aquele mesmo procedimento Que eu sempre falo Da gila A gila tem que estar Num ponto Que não seja lama Tá? Ela tem que estar Assim olha Não melando A sua mão Então ela tem que estar Uma massa Uma massa mesmo No ponto assim Olha O ponto é esse Que não mela A mão Ok? Pronto Feito isso aqui A gente vai pegar a gila Vamos colocar aqui No meio Da cuia Tá? Olha Eu vou Colocar ela aqui No caso Como depois Eu preciso de manchar Eu vou fazer Só assim Superficial Tá? Mas no caso Que você apertaria Aqui embaixo Ou você enfiaria Um arame por aqui Amarraria embaixo Aí você vê O que era que você fazia Pra a gila Ficar mais segura Tá certo? Mas aqui vamos lá Então a gente Colocando a gila Aqui na cuia O que é que a gente vai fazer Essas folhas aqui Como eu já falei Pra vocês Foi de um arranjo De uma flor Que eu montei aí Tá aí a preguiça aí Se vocês quiserem Aprender e ver Vocês que chegaram agora No canal Tá? Eu demanchei Peguei as folhas Enrolei dessa forma aqui Olha Vou dizer pra vocês Como foi que eu fiz Olha A pétala era assim Ok? Olha E eu peguei um cano E eu peguei um cano E só coloquei aqui Olha E enrolei Tá? Fiz aqui um tipo Um canudozinho Pra você montar Arranjo Gente Não é obrigado Ser a folha Totalmente verde Você pode criar E pode montar Do jeito que vocês quiserem Tá certo? Aí vai depender Da criatividade De cada um Por isso que eu vou fazer Esse arranjo De uma maneira diferente Pra vocês verem Que vocês podem brincar Do jeito que vocês quiserem Vocês podem até Misturar flor com flor Dependendo da tonalidade Que vai ficar legal Tá bom? É Tá aqui olha Ok? Então pronto Esse procedimento aqui Da folha enrolada Eu fiz aqui Dessa forma Agora vamos lá Então Eu coloquei a gila O que é que eu vou fazer? Eu já vou começar Com elas aqui Olha Eu vou colocar elas aqui Pra dar um design E um detalhe diferente Aqui na cuia Ok? Estou usando De toda cor Tem umas que está Mais verde Tem outras que está Meia avermelhada Outras que está Meia castanha Então isso não tem problema Ok? Olha E aqui vai Vamos fazer aqui Uma saia Circulando aqui Essas folhas Dobradas Dessa forma aqui Vamos ver Como é que vai ficar Esse arranjo Gente Como eu já falei Pra se montar um arranjo É uma criatividade Sem limite Ok? Uma criatividade Sem limite Quanto mais você sair Do normal Mais bonito O seu trabalho Vai ficar Mais criativo Vai ficar Outra coisa também Que eu vou passar Pra vocês Importante agora Gente Prestem atenção Então tá Eu vou estar repetindo A mesma coisa Não precisa Você estar Prestando muita Atenção Na montagem Deixa eu falar Aqui pra vocês Olha A gente está Com uma modificação Aí na escola Porque lá na escola A gente já tem 16 aulas já Como vocês viram Aí o trailer anterior 16 aulas A gente já está Então pra você Entrar agora Vai ficar Um pouco pesado Porque a matrícula Vai ficar Um pouco pesado Porque já tem 16 cursos Então não tem Como você entrar Lá na escola Pagando 15 reais Como foi Os iniciantes Que lá estão Então o que a gente Vai fazer Porque tem muita gente Querendo entrar na escola Então o que a gente Vai fazer A gente vai abrir Uma segunda escola Ok Uma segunda escola Que aí você vai ter Condição de entrar Nessa escola Porque você vai pagar Só um valor De 20 reais Vai entrar nessa escola Só que Você vai entrar Lá com um curso A gente vai colocar Um curso lá na escola E a gente vai ficar Na obrigação De colocar Todo mês Dois cursos Para você Lá na escola Cursos esses Diferenciados Como é o da primeira escola Prestem atenção No que eu estou falando Gente Isso aqui é só O círculo aqui Depois eu volto Explicando para vocês E Lá nessa escola Eu vou dar para vocês Toda a assistência Que vocês precisar Vocês vão entrar Num grupo de WhatsApp Onde a professora Vai passar para vocês Uma apostila Tá? Online colorida Lá a gente vai fazer A avaliação Do trabalho Que vocês fazem Então gente Você que tem dificuldade De montar ranjo De fazer flores E você posta lá Em grupo de WhatsApp Em grupo de Facebook E as pessoas Só ficam dizendo Tá lindo Tá lindo Gente Vocês estão se enganando Porque tem muito erro E as pessoas Não sabem avaliar O seu trabalho Então se você Quer que o seu trabalho Seja avaliado Por um profissional Para dizer para você Os erros que você Está cometendo Para você aprender E não comentar mais Gente Entra lá na escola Só é 20 reais Ok? Entra em contato Por esse número Que eu estou passando Aqui agora Que você vai entrar Na nova escola Tá certo? Pelo valor de 20 reais Só vai ter uma aula Mas em seguida Eu coloco outra Que vai ser duas por mês E você vai entrar lá na escola E vai ficar ajudando a gente Com 15 reais por mês Gente 15 reais É o valor de um curso Tá? Então você vai ficar lá na escola Vai ficar recebendo Todo mês duas aulas Tá certo? E eu fico lá Dando assistência Eu entro Online Para tirar dúvida Com vocês De todo tipo de assistência Que vocês precisar Tá certo? Ou se você quiser Entrar na escola principal Aí sim Aí o valor é mais alto Um pouco Porque lá Eu já tenho 16 aulas Mas você que estava pensando Em entrar na escola E já estava achando Um pouco salgado Porque lá Para entrar na outra escola Gente Está o valor de 50 reais Tá certo? Porque já tem 16 cursos Que não é caro também Que sai cada curso Por 3 reais Mas se você quer Dar início Com pouco dinheiro Você entra na Segunda escola Que só é 20 reais E já começa A participar da escola E o professor Dando toda estrutura Para vocês Vocês viram agora Que é a última aula Eu montei mini rosas Copa de árvore Que serve também Para você fazer maquete Então são trabalhos Totalmente diferentes Se você já gosta Do nosso conteúdo Aqui no canal do Youtube Você imagina Lá na escola O que é que a gente Está fazendo Para vocês Tá bom? Pronto Então esse foi o recado Também Olha aqui gente Pronto Terminamos aqui Olha fizemos aqui Essa saia E aqui a gente Vai continuar Fazendo o trabalho Para terminar o arranjo Tá bom? Gente vamos continuar Gente eu espero que O professor Fica conversando muito Porque falando muito Porque no meu entendimento Que eu tenho Você aprende mais Com a explicação Do que muitas vezes Com a prática Então Às vezes eu escuto Alguns comentários Maldosos Que a pessoa diz Ah o senhor fala muito A professora fala muito Gente Vocês tem que aprender Que a gente aprende mais Com as explicações Mostrando o correto E o defeito E ao mesmo tempo Praticando Do que a gente Ficar ensinando calado Tá? Porque a gente Não quer fazer aqui Um vídeo por fazer A gente não quer fazer Um vídeo de montagem A gente quer Dar ideia para vocês Então por exemplo Qual a informação Que eu quero dar Para vocês Qual a leitura Que eu quero dar Para vocês Dessa montagem De uma folhagem Diferente Tá certo? Então se eu chegasse aqui Só colocasse essa folha Enrolada assim E não explicasse Não falasse Não ia adiantar Você não ia aprender Então o que eu quero Mostrar para vocês aqui É que essa folhagem Dobrada aqui Tá dando uma leitura Diferente ao meu trabalho Então por isso que A gente fica conversando Fica falando Porque se você Ao mesmo tempo Que você ficar assistindo Ficar olhando E ficar escutando O que eu estou falando Com certeza Você vai entender O que é que eu estou Querendo passar para você Porque aqui eu não quero Montar um arranjo Por montar Eu quero passar o detalhe Para que vocês entendam Porque aí quando vocês Foram fazer Além de você fazer Da maneira que eu estou fazendo Em cima desse trabalho Vocês vão criar Outros trabalhos Mais bonitos Ok? Porque quando eu terminar De montar esse arranjo Aqui não é obrigado Você fazer do mesmo jeito Não Com a maneira E com as dicas Que eu dei Você vai criar Outros trabalhos Totalmente diferentes Tá bom? Porque eu estou falando Que pode modificar Que pode ser diferente Que não é obrigado Usar só folha verde Da mesma cor Pode brincar Do jeito que você quiser Tá bom? Por exemplo Eu estou montando Aqui com vocês Eu já tenho mais ou menos Uma ideia Como vai ficar Mas de acordo Com o que eu vou fazendo Eu vou mudando Então por exemplo Aqui eu fiz a saia Toda redonda Mas o que eu vou fazer Porque se eu colocar Essa cuia Aqui em cima Que eu vou dar Essa ideia Para vocês De outro jarrozinho Aqui olha A cuia quase Não vai ficar aparecendo Então o que é Que eu vou fazer Eu vou tirar Três folhas Aqui da frente Vou deixar livre Aqui Tá? Para que a cuia Tenha um trabalho Aparecendo aqui A cuia Então de acordo Com o que eu vou fazendo Aqui eu vou dando Essas dicas Para vocês E modificando Para que vocês Tenham entendimento Tá? Eu até deixei aqui Essa parte da cuia Mas eu vou deixar Essa frente aqui Tá? Porque aqui é Aqui na dela Eu vou botar aqui Tá certo? E vou deixar A outra parte aqui Da frente livre Para quando a gente Terminar de montar O arranjo A cuia Seja valorizada Porque o que a gente Está valorizando aqui É além dessas folhas Diferenciadas A gente está valorizando Aqui a cuia Tá certo? A cuia É que é A chefe do nosso trabalho Então a gente tem Que valorizar a cuia Se eu deixar A frente da cuia Aqui fechada Não vai ter graça nenhuma Tá bom gente? Então vamos continuar Trabalhozinho simples Tá? Que fica bonitinho Que fica diferenciado Você pode modificar Da maneira que você quiser Se você quiser colocar A folha em pé Assim Quando você estiver montando Olha Você pode colocar Não tem problema nenhum Tá certo? Ok? Então vamos lá Então eu vou colocar aqui Só uma flor Só uma flor Tá certo? Para vocês verem Que só isso aqui Já poderia ser Uma arranjo Olha Eu não posso dobrar Muito aqui Porque eu sempre preciso Dessas flores Para dar demonstração Aqui do meu trabalho Tá? Então eu vou colocar Essa flor aqui É No meio aqui Olha Tá certo? As folhagens aqui Só de lado aqui Deixa eu centralizar bem A folha aqui Tá certo? Aqui olha Ali aqui Pronto Veja bem Isso aqui é um arranjo? É Isso aqui é um arranjo Tá certo? Isso aqui é um arranjo Veja aqui Isso aqui é um arranjo Eu posso deixar ele aqui Só na cuia É só um arranjo Se eu pegar essa cuia E eu colocar Em cima De outro jarro Claro Combinando Aqui olha É um arranjo É um arranjo Diferente Tá certo? Então veja que coisa Simples A gente pode brincar Da forma que a gente quer Então o que vale aqui Gente É mais a ideia Do que A execução Tá certo? Então vamos lá Olha aqui Coloquei em outro jarro Tá certo? Um jarrozinho de madeira Coloquei a cuia em cima Também ficou um arranjo Coloquei no jarro de plástico Só que eu não gosto De jarro de plástico Só quando ele tá no plástico Eu sempre falo isso Pra minhas alunas Pra fazer um trabalho Pra pintar Olha isso aqui É um jarrozinho de plástico Mas aqui foi passado Pó de serra Aqui foi passado Massa de parede A gente até ensinou A fazer isso aqui Aí tem um vídeo Aí você pode ver Olha Coloquei aqui em cima É um arranjo? Sim É um arranjo Então veja bem Não tem muito acessório Não tem muitas flores É um arranjo simples Barato de fazer Rápido de fazer Ok? Então vamos continuar Com outro trabalho Vou tirar essa flor daqui Tá? Mas tô dando essa ideia Pra vocês Que às vezes Pra você fazer um arranjo bonito Não precisa você colocar 20, 10, 6 flores Não Uma coisinha simples Você faz um trabalho diferenciado Mais econômico Mais fácil de fazer E mais bonito Tá bom? Então agora vamos Pra outra montagem Mais elaborada Agora eu vou montar Com essa indiana Ok? Que foi ensinada aí Eu até já montei Um arranjo com ela também Então eu vou colocar Essa indiana aqui Meio de lado Vou deixar As folhas Do mesmo jeito Vou colocar Essa indiana Aqui Meio de lado Assim Olha Ela vai ficar Meio de lado Aí eu vou pegar Essa flor aqui Olha Poderia ser qualquer uma Gente Poderia ser essa daqui Olha Tá certo? Ficaria bonita aqui Tá? Poderia ser essa daqui Que a professora também Ensinou Eu vou colocar ela Porque ela tá Uma cor diferente Tá? Essa daqui Olha Ela já tá mais Próximo da cor É Da indiana Poderia ser também Mas Tá? Eu vou colocar Essa daqui Aqui olha Vou colocar Essa que a professora fez Ela tá Uma cor aqui Que ela já tá dando É Uma leitura diferente Na questão da cor Porque o branco Com rosa Já deu Uma vida Um suporte diferente Diferente dessa daqui Se eu tivesse colocado Que também tá verde Mas essa daqui Olha Já dá mais uma vida O arranjo Então Essas ideias Gente Que a gente na escola Passa Pras pessoas Tá? Tem muito que você aprender Não é só fazer uma flor Você tem que saber Da a leitura Do trabalho Que vocês estão fazendo Feito isso aqui Vou colocar Alguns acessórios Acessórios esses Que são de EVA Que a gente já ensinou A vocês fazer Tá aí a playlist do vídeo Depois vocês que são novos Não viram ainda Pode ver Vou colocar O próprio acessório Que a gente ensinou Tá certo? Não tem necessidade De você comprar Quando você coloca Um acessório Gente Procura nunca colocar Ele reto assim Sempre coloca Ele meio de lado Ok? Qualquer acessório Meio de lado Tá? Pra ir dando vida Ao seu arranjo Ok? Aqui eu vou colocar Esse trabalho espiento Que foi ensinado Na escola Tá aqui Olha Eu vou colocar Aqui na frente Vai ficar Aparecendo Tanto esse aqui Verde Ok? Como esse outro Amarelo aqui Então você vê Que o trabalho Na cuia Já tá ficando Uma montagem Totalmente diferente Eu posso colocar Outros tipos de acessórios Seja ele qual for Olha Então esse acessório Esse acessório Que eu tô usando Todos eles Foi que a gente fez Aqui Ou fez aqui Ou fez na escola Ou já usamos eles Pra montar Em outros arranjos Aí eu vou Colocar Umas folhagens Grandes aqui De Samambaia Olha Que eu já fiz Algum arranjo Quando eu coloco Essas folhas Gente Olha Toda folha Que vocês forem colocar Vocês nunca deixam Ela toda reta Assim Porque ela fica Muito artificial Dá uma viradazinha Nela Dá uma selada Nela Aqui assim Olha Uma dobradazinha Vai ficar Mas dá um charme Quando você coloca Ok Então veja Que as minhas Montagens aqui É simples Mas quando terminadas Sempre dá um Diferenciado De um arranjo Para outro Não precisamos De muita coisa Pra deixar um arranjo Bonito Pra deixar um arranjo Com a sua identidade Tá certo Olha aqui Aqui Eu vou depois Colocar Gente Eu já estou falando Isso há dias Eu vou colocar Para vocês O trabalho Das minhas alunas Lá na escola Para vocês Verem O que é Que elas estão Fazendo lá Na escola Gente Gente que não sabia Trabalhar nem com a linha Estão fazendo um trabalho Muito bonito Muito bem feito Muito bem executado Ok Então as vezes A pessoa fica segurando Por causa de um valor Pequeno Gente Você está até ajudando o canal Quando você entra na escola Tá certo Você além de estar me ajudando Está ajudando o canal Você Vai se profissionalizar De uma maneira Que você vai ser Recompensada Pelo seu trabalho Porque Vai ficar um trabalho Totalmente diferente Do que você faz Gente Tem gente aqui Que não sabe nem fazer Uma folha E acha que já é Profissional Tá certo Olha aqui Então tem muito O que vocês aprender Gente Vocês agora Tem a opção De passar Para a escola 1 Ou para a escola 2 Aí Agora não tem mais Do que falar Ah porque está caro A matrícula Não Com 20 reais Você vai entrar na escola E eu vou dar A mesma assessoria Que eu dou Na primeira escola Tá certo Olha aqui gente Então nós temos aqui Olha Outro arranjo Esse aqui Mais alinhado O mais A pretexto Ok Aqui eu estou usando Esse tipo de acessório Mas você pode usar O acessório Que você quiser Tá bom Então vamos Para outra montagem Então voltando aqui gente Então como eu falei Para vocês Tanto o arranjo Pode ficar só na cuia Tá certo Só na cuia Como você pode Colocar em cima De qualquer coisa Então como eu mostrei Para vocês Olha Eu posso colocar Aqui em cima Desse outro jarro Que já vai dar Outra vida Eu posso colocar O jarro assim Na cuia Assim olha Para ficar aparecendo A frente do jarro Eu posso colocar Para ficar Só a quina do jarro Tá certo Então olha Eu posso fazer Essa brincadeira também Ah mas eu não tenho Um jarro desse jeito aqui É o que eu falei Tem outro aqui olha Menor De madeira crua Você pode também Colocar em cima É só um apoio E um diferencial Que você vai dar Uma vida no seu trabalho Aqui fica aparecendo O jarro E fica aparecendo A cuia Tá Ah mas eu não tenho Esse aqui de madeira Ah brinca lá Com o de plástico Só não coloca no de plástico Gente só o plástico Que é pelo amor de Deus É a mesma coisa Como tá num Num pote de margarina Né E o pessoal E você coloca isso lá E posta lá Nos grupos lá O pessoal diz Tá lindo Tá lindo É que tá lindo nada Primeiro ela tá dizendo Que tá lindo Porque ela não sabe Né E segundo é pra agradar Mas é mais Na inocência delas É que tá lindo mesmo Achando que tá lindo Olha aqui ó Aí você pode colocar Aqui também Tá vendo Então veja aqui olha Um trabalho Totalmente diferente E bonito Vamos Pra outra montagem Vamos valorizar A cuia de novo Em outra montagem Quase no mesmo sentido Mas de tudo diferente Vamos valorizar Essas folhas Que estão enroladas Agora de uma maneira diferente E vamos fazer outra montagem Que quando terminar Você vai imaginar Que é do mesmo jeito Da outra Só que vai ficar Um trabalho totalmente diferente Tá bom E corrigindo gente É Vai ser uma média De mil e quatrocentas pessoas No sorteio Tá Eu falei mil e duzentas Mas vai ser uma média De mil e quatrocentas pessoas No sorteio Tá bom Depois eu volto A ser mais claro Com essa questão Do sorteio Com vocês Eu quero só que vocês Dê a opinião De vocês aí Tá bom A escola agora Melhorou a oportunidade Aí se você se interessar Entra na escola Que você tá ajudando Ao professor A professora O canal E você Vai aprender De uma maneira Diferente De uma maneira melhor Tá bom Então vamos lá Continuar Então vamos lá Então o que é que eu vou fazer agora Eu vou procurar colocar Outro tipo de acessório Ou os mesmos acessórios Mas vou procurar fazer Uma montagem Que fique diferente da outra Então eu vou usar aqui A azaleia Que já foi ensinada aí também Tá Vou deixar a playlist aí Quem tá chegando agora E não viu ainda Esse curso Eu ensinando Essa arte de azaleia Você vai ver aqui Então veja aqui Olha Eu já tô colocando aqui A flor Aqui Não estou colocando ainda A folhagem Tá certo Por quê? Porque a minha leitura Vai ser já diferente Da outra Tá certo Aí aqui eu vou usar Aquela verde Que eu falei pra vocês Eu vou colocar ela aqui Infelizmente gente Às vezes eu não posso Cortar tudo direitinho Porque eu fico Reaproveitando Tá Mas no caso aqui Eu cortava bem No pezinho aqui Primeiro eu passava A fita floral Fazendo o acabamento Depois eu cortava No pezinho Tá Mas isso aqui Não vai fazer Nenhuma diferença E vai melhorar pra mim Porque Depois eu reaproveito Isso aqui Em outros trabalhos Tá certo? Então eu vou colocar Uma pra lá Outra pra cá Olha Você vê que eu sempre Vou colocar Uma Mais alta E uma mais baixa Pra dar Um diferenciado Diferente Ok? Então aqui Eu vou valorizar agora As folhas Que estão enroladas Você vê que Eu coloquei Eu coloquei As outras lá Coloquei Por trás Né? Aqui eu já vou Valorizar Elas de outra maneira Essas folhas Aqui gente Não é obrigado Vocês usar Esse modelo Vocês podem cortar Uma tira de EVA Qualquer uma Comprida Frisa Tá? Pinta E faz do jeito Que você quiser Então você vê aqui Que eu já estou Valorizando aqui Esses canudinhos De outra maneira Então veja Que com as mesmas Matéria-prima A gente pode fazer Trabalho totalmente Diferente Aí vai depender Da criatividade De vocês E esse trabalho Que eu estou ensinando Pra vocês Vocês ainda Cria outras coisas Totalmente diferentes Do que eu estou fazendo Aqui Tá? Olha aqui Tá certo? Professor Olha O que eu vou usar Gente Isso aqui Isso aqui é a pétala Da portuguesa Que eu ensinei também Essa portuguesa aqui Ô professor E pode colocar Isso não é uma folha Gente Pode sim Isso pode entrar Como um acessório Tem nada a ver Olha Eu posso colocar Ela aqui Ok Aqui ó Tá certo? Olha aqui ó Que vai dar Um design diferente Então você pode Ser criativo Da melhor maneira Que você achar Claro Não exagera Tá? Cuidado com essas Brincadeiras de criatividade Pra que você faça Alguma coisa Que fique Adequado Tá certo? Você não pode sair Do contexto Da leitura Do trabalho Que você está fazendo Mas você pode usar Esse aqui? Pode sim Tá aqui Eu não estou usando Quando terminar Você vai ver o trabalho Como é que vai ficar Tá certo? Olha aqui ó Ok? Então eu estou usando As pétalas aqui Da papola portuguesa É uma pétala Que a cor está bonita É uma pétala grande Ela tem um diferenciado Diferente no molde dela No modelo dela Então É uma pétala Que vai me ajudar Aqui no meu trabalho Aqui pra ficar Trabalho bonito Então eu vou colocar aqui Tá certo? Olha Pra ela dar Uma surpresa No arranjo Dar uma diferença Aqui Aí aqui sim Eu vou colocar A samambaia de novo Porque ela é mais comprida Poderia ser a samambaia Toda verde Tinha problema nenhum Tá certo? Mas a que eu tenho aqui É dessa cor Então eu vou colocar Essa aqui também Não vai fazer Nenhuma diferença Eu não estou montando Uma flor Eu estou montando Um arranjo Então eu posso criar aqui Da forma que eu quiser O meu trabalho Tá certo? Desde que Esse trabalho aqui Vai ficar totalmente Diferente Do primeiro E mexendo Em pouca coisa Tá certo? Tá todo cheio aqui Vou colocar mais Um acessório Aqui Pra dar uma preenchida Aqui E acessório Gente Você pode usar O que você quiser Como você quiser Tá? Claro Que Com criatividade Colocando cada acessório No seu lugar Que não tome A visibilidade Do trabalho Que você está fazendo Que ele não seja O carro-chefe Da montagem Do seu arranjo Acessório Acessório São coisas Que é pra Enriquecer A ideia Que você está tendo Não é pra Ser o Deixa eu olhar Se dá pra me colocar Esse capta aqui Tirar esse aqui Vamos ver aqui Como é que ficaria Se eu vou deixar Ou vou tirar Ele é muito grande Eu vou tirar Não vou usar Tá? Prefiro isso aqui Então isso aqui Gente A gente vai criando Na hora Vai vendo O que é que está Ficando mais adequado Pra gente ir criando Valorizar Cada pétala No seu lugar Pra não ficar Tomando a frente Do outro trabalho Tá? Vamos ver aqui Essa folha aqui Eu vou dar uma ajeitada Nela aqui Essas aqui Tá aqui Essa eu posso colocar Mais alguma coisa Posso colocar Essa parte espinhazinha Aqui Essa eu posso Colocar ela aqui Isso dá Uma vida No arranjo Essas bolinhas Gente Você pode usar ela Do tamanho que for Tá? Esse trabalho aqui Foi ensinado lá na escola Dá uma vida Muito boa O seu trabalho Então você vai Colocando aqui Os trabalhos Não deu certo Tira Põe de novo E assim vai Gente A montagem de arranjo É mais ou menos assim Por isso a gente tem Que trabalhar com a gila Porque a gila Você tira Bota Não tem problema nenhum Quando você está trabalhando Com o gesso Como o gesso seca Muito rápido Não tem como Você voltar atrás Tá? Olha aqui Deixa eu estar aqui Você vai botando No canto As outras Vai se saindo Mas aí Quando você Der uma circulada Você vai olhar Que tem alguma coisa Saindo fora do lugar Você vai E volta de novo Colocar ela No mesmo lugar Tá aqui Poderia colocar Mais acessórios? Sim Poderia gente Mas aqui Está o suficiente Tá bom Tá certo? Poderia Colocar milhões De acessórios aqui Milhões De folha Diferente Tá certo? Mas Eu só quero isso aqui mesmo Para fazer um trabalho Simples Bonito Para vocês Verem Está aqui Aí aquele mesmo processo Se você quiser deixar Só na cuia Você deixa Se você não quiser Você coloca Em cima de alguma coisa Você vê que foi valorizado Tudo As folhas Canudo Que foi feita As pétalas Aqui da portuguesa Também foi valorizada Está tudo aqui valorizado Essa mambaia está aparecendo Tudo aqui Olha A haste A flor aqui Tudo Numa ornamentação Adequada O arranjo está todo colorido Cores Combinando uma com a outra Não está aquela coisa Muito chocante Por exemplo Um vermelho Depois um preto Outro todo vermelho Não está um colorido bonito Que está combinando Também com as cores verde Está bom? Você vê que tem várias cores de verde Não tem só um verde só Olha Tem um verde aqui Outro verde aqui Outro aqui Outro verde aqui Quer dizer Tudo isso Valendo um contexto Que quando você termina o trabalho Fica desse jeito Olha gente Aí voltei com esse trabalho aqui Está certo? Para você ver Olha Que você também pode colar Em cima da outra banda da cuia Está vendo? Então uma cuia Em cima da outra cuia Está vendo? Olha, já dá outra vida Se você não quiser colocar ela No jarro Você pode usar As duas bandas da cuia E fazer um jarro só Muito obrigado Espero que com essa aula Vocês tenham aprendido Alguma coisa Não só fazer trabalho Desse jeito Mas com isso aqui Você crie Outras criatividades E gente Vamos lá para a escola Para vocês aprenderem A fazer esses trabalhos Na maior facilidade Está bom? Não esqueça de deixar o comentário Depois eu volto Falando sobre sorteio Muito obrigado E aí